Uma mulher que lamenta, uma criança que estoura, palavrão e grito e pancada, que assomba quem vem de fora. Esse é o recato vivo da casa que o Bebo mora. Na casa que o Bebo mora, ele faz dela um deserto, quem chega lá só encontra copos sujos e litros abertos, bancos de perna para cima e ele cai do berto. Faz do seu lá um deserto, causa miséria e quesilha, bebe o derradeiro tronco, quebra o resto da mobília, dono de casa sem ordem, monstro que assomba a família. Para dar desgosto à família, ele começa a beber, sai dizendo, eu sou é homem, para matar ou para morrer. Ser homem é a única coisa que um Bebo não pode ser. Brigar, chorar e beber, como é triste a sua sina. Toma, cai, a língua embola, enche os pés, o braço afina, sem poder se libertar do risco que ele domina. Onde acontece chacina, palavrões e nome feio, desarde, virada, morte, desavença e tiroteio. Toda desgraça da vida tem bebida pelo meio. Língua de bebo é sem freio, só conversa pabulaico. Quer brigar sem ter motivo? Quer brigar sem ter coragem? Vive encurtando o caminho da derradeira viagem. É triste a sua linguagem que não respeita ninguém. Enlouquece para deixar os outros loucos também. É um ser sem paciência, tirando o que a gente tem. A bebida faz também dos filhos deixarem o pai. Acaba com muita vida, separa muitos casais. Só quem bebeu é quem sabe o mal que a bebida faz. Todo cachaceiro faz do álcool a sua hipnose. Está sujeito a três coisas. Cegueira, infarto e cirrose. Quem não quiser sofrer isso, é vítima. Ah, 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 ah.